Joguei em doidecer Ficou dentro de mim a noite triste Feitas de sombras negras, sem clareiras Ficou dentro de mim a noite triste Feitas de sombras negras, sem clareiras Durante dias fui, foi-lhe a caída E o vento vai levando-se em destino Debi, sofri, chorei, maldice à vida E tive por meu mal Outro caminho Bebi, sofri, chorei, maldice à vida E tive por meu mal Outro caminho No caminho cruel Porque a saudade Falou em mim mais alto que a razão Não me deixando ver esta verdade Não há homem que valha Uma paixão Não me deixando ver esta verdade Não há homem que valha Uma paixão Vou regressar à vida Que vivi Quero voltar a ser tal como outrora Maldito seja o dia em que te vi Bendito sejas tu Na vida fora Maldito seja o dia em que te vi Bendito sejas tu La vida fora Maldito seja o dia em que te vi